Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Gente, os meninos tão rindo. Eu amo! Ó, você me deixa bem Kardashian, hein? Pode deixar. Vai ficar fechado. Hoje o meu dia tá corrido, hein? Já fiz um monte de coisa e agora eu tô me arrumando. Olha só onde eu tô! Minha parede tá quase pronta! E aí? Ih, quem tá gostando da parede, levanta a mãozinha! Olha a fila indiana! Beatriz, para de latir que eu tô gravando. Você tá me atrapalhando, menina? Ó, quem me acompanha aí sabe dessa minha famosa parede aí. Ela tá quase ficando pronta. E ó, hoje à noite tem a festa da Replay. Replay é uma das maiores e melhores lojas de jeans do mundo inteiro. Não é loja, né? É uma marca. Não. E eles me chamaram pra ser o garoto propaganda. Pra ser tipo o embaixador. E eu gostei porque só tem Neymar, Alessandra Ambrose, Isabelle Fontana. Só os mais tops que fazem coisa pra Replay. Então assim, é uma honra. E hoje na festa vai estar Fernanda Paisleme. Como perdeu a virgindade. E o Chay Suad. Você já peidou na frente da Laura? Sempre. É no dia? Diário. Então eu vou fazer pra vocês 15 curiosidades dos dois. Valeu, galera! Vamos pra festa! Chay, o negócio é o seguinte. Aqui é o Unicórnio News. Unicórnio News. Unicórnio News. Eu quero saber o seguinte. O que você mais sente saudade da tua cidade? Cara, é... Principalmente dos meus amigos de infância, que eu não consigo ver com a frequência que eu gostaria. E de alguns lugares, assim, pontuais. Tipo... O pier ali, que fica perto do Shopping Vitória, onde a gente sempre se encontrava. Eu sinto saudade. Você mudou teu corpo em um mês no crossfit. Não, isso é mentira, cara. É mentira? É, mentira. Eu nem... Mal fiz crossfit e... Nem mudei meu corpo tanto assim. E não foi em um mês. É... Calma aí! Mudou ou não mudou? Não, mudei pouco, assim. É... Comecei a fazer exercício no final de novembro, início de dezembro. E tenho feito exercícios, assim. Uma mudança natural, proporcional aos exercícios que eu tenho feito. Você pediu a Laura Neiva em casamento lá no Amor e Sexo. Ela já sabia? Quer casar comigo? Aí, gente! É isso, Brasil! Ela já tinha pedido antes, ela já tinha aceitado antes. Só que quando pediram pra escrever uma coisa que eu queria muito dizer pra ela, eu não conseguia. Aí você pensou... Não tem nada na minha cabeça a não ser reforçar o pedido, assim. Já que a gente falou da Laura Neiva, eu amo ela. Ela! Ela! Ela é demais! Eu sei que você ama. Como foi... Ó, você pousou com a Laura numa das fotos mais lindas do Mário Testino. Obrigado, obrigado. Você e ela nu. Sim, mano. Você tem vergonha de fazer esse trabalho, Shoy? Não. Cara, não. Eu nunca tinha feito foto pelado, né? Aí teve essa foto... Na hora, assim, no set mesmo, a gente foi descobrindo como ia ser o retrato. E o Mário foi falando com a gente. A gente ficou pelado. Eu nem vi, assim. Na real... Poxa, fica pelado aqui também, hein, Shoy? Nem passou pela minha cabeça, assim, esse questionamento todo pelado, cara. Onde você e ela se conheceram? Cara, a gente se conheceu numa preparação pra um filme. É a primeira vez que a gente se viu. A gente ia fazer um filme junto e começou a se preparar. Nessa época, a gente nem imaginava que ia ficar junto. Então, a gente se conheceu nesse período, mas se encontrou depois, num outro momento, ficou junto. O que você mais gasta dinheiro em coisa fútil? Cara, comida, assim, eu acho. Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer. Comida? Uma coisa que você já leu sua, muito engraçada na internet. Que você leu e falou, caralho, o que que é isso? Que eu mudei o corpo em um mês fazendo crush. Eu ainda falei pra ti! Eu ainda falei pra ti! Porque não foi? É um absurdo, né? Um mês, imagina. Uma girl crush. Uma o quê? Girl crush. Drica Moraes. Boy crush. Daniel Dantas. Primeira vez que você me deu um beijo na boca. Foi com... de língua? Óbvio, né? Foi com 11 anos. 11, a Xuxa também deu com 11. Xuxa, você lembra quando a primeira vez você beijou? Lembro, tinha 11 anos de idade. Foi com 11 anos, era uma garota mais velha do que eu, assim. E meu pai meio que me deu uma força. Mas sempre dá força, né? Agora, se for menino, o pai não dá força. Pois é, agora ele tá com duas filhas. Quero ver, pai. Quantos anos você tem? A Maria tá com 6 e a Luísa tá com 9. Um talento que ninguém sabe ter, o Xay? Poxa, é... Acho que meus talentos eu fiz questão de mostrar, porque eram poucos. Cala a boca! Um dos maiores atores do Brasil. Mas o... sei lá, cara, eu acho que... É... Ah, eu fiz judô durante boa parte da minha vida e foi uma paixão... E aí mudou teu corpo em um mês. O judô mudou meu corpo em um mês. Uma viagem inesquecível. Ah... Cara, a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, que foi a pouquíssima... Foi ano passado. E eu fui gravar o disco do Ai Moreco. Foi inesquecível essa viagem. Vou lembrar pra sempre. Um trabalho que você sonha fazer. Cara, tem vários, assim. Mas eu tenho tido vontade de fazer teatro ultimamente, bastante. Tem um diretor que eu gosto muito, que é o Felipe Hirsch. E eu tenho a maior vontade de trabalhar com ele. Você falou agora, primeira coisa que veio na minha cabeça. Pra encerrar a última pergunta aqui no Unicórnio News. Primeira vez que vocês ficaram. Aí foi bem depois. Foram quase dois anos depois. E foi... Eu peguei o telefone dela. Comecei a mandar umas mensagens, assim. Descaradas. Tipo o quê? Ah, tipo... Sem nenhuma vergonha na cara. Para! Sem nenhuma vergonha na cara. Ah, pra mim também. Não, é porque nem eu lembro. Mas, assim... E a gente começou a conversar mesmo. E aí marcou um dia de se ver. E foi inevitável. Você não é tímido? Cara, eu não sou... Não, não... Eu sou muito tímido, não. Mas também não sou a pessoa mais desinibida do mundo. Você já peidou na frente da Laura? Sempre. Ela tinha. Diário. Diário. Mas ela é muito pior do que eu. Mentira. Ah, amigo. Laura, essa bichinha magrinha assim. Falei, hein, bebê. Falei. Falei. A virgindade. Tchau, tchau.